Música 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 Amém. 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 e honra, queres consolá-lo tanto na enfermidade quanto na saúde e guardar-te somente para ele enquanto ambos viveres? Agora você segura a mão direita na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus, e para isso, empenho a minha honra. Para Deus, em consequência, de hoje em diante, na felicidade, toda a desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus, e para isso, empenho a minha honra. Amém. 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 Amém.